Na semana passada, eu falei pra vocês que o ativo de renda fixa que eu mais gostava pra 2024 era o título IPCA+. Hoje eu vou falar pra vocês três formas de comprar um título IPCA+, pra você já começar a se preparar pros seus investimentos em 2024. Então vamos lá. Primeira forma, comprar um IPCA+, via Tesouro Direto. Então eu entrei aqui no meu Tesouro Direto, você vai ver que tem vários tipos de títulos, né? Os pré-fixados, o Tesouro Selic e o IPCA+. O que eu mais gosto é esse senhorzinho aqui, Tesouro IPCA+, 2035. E hoje ele tá IPCA+, 5,57%. É uma taxa ainda muito boa. Já foi melhor, né? Quando a gente lá no Renda Fixa Pro começou a entrar nesses títulos, eles estavam acima de IPCA+, 6%. Agora as taxas já caíram um pouco, mas eu acho que ainda tem mais pra cair. Acho que a gente pode ver esse título ao final do ano que vem, a grosso modo IPCA+, 4,80, por aí. E aí você teria um ganho de marcação a mercado. Então por isso que eu gosto desse título. Mas tome muito cuidado a comprar IPCA+, do Tesouro, principalmente os mais longos, tá? Pela sua corretora. Por quê? Eu vejo aí muita gente ofertando esses títulos a preços fora do preço justo de mercado. Então a pessoa vira pra você e fala assim, olha, eu tenho uma excelente oportunidade pra você comprar IPCA+, mais longo, IPCA+, 2035, a IPCA+, 5%. Não, gente, IPCA+, 5 tá fora do preço justo de mercado, a gente tá vendo aqui. Você consegue comprar no Tesouro Direto a IPCA+, 5,57. Então cuidado pra não comprar esse título em qualquer lugar, né? E aí comprar fora do preço justo de mercado. Entra no Tesouro Direto, confere a taxa justa e compra nessa taxa justa aqui do Tesouro Direto, tá bom? Segunda forma de comprar IPCA+, é através da ETF do Itaú, a IMA B11. Essa ETF, o que é uma ETF, né? É um fundo negociado em bolsa. E dentro desse fundo, tem um monte de NTNB de vários vencimentos que replica o IMA B, que é esse índice que equivale à carteira de mercado de NTNBs. Então o Tesouro vai emitindo aí essas NTNBs, né? Esses títulos IPCA+, vai formando a carteira de mercado, porque o mercado vai consumindo isso aí. Aí eles fazem esse índice, IMA B, que replica a carteira de mercado, e aí eles encarteram isso, né? Num fundo, tá? Então você vai render o quê? Você vai render aproximadamente a performance de um IPCA+, de duration equivalente a grosso modo 7 anos. Que é muito parecido com o IPCA+, 2035. Então você vai ter uma rentabilidade parecida. Qual que é a diferença? Aqui, eles cobram uma taxa de administração de 0,25% ao ano. No Tesouro Direto, uma taxa, né? A taxa da B3, de 0,20% ao ano. Então aqui é um pouquinho mais caro. Por outro lado, nessa ETF, você não precisa rolar os vencimentos dos IPCAs. Se você comprar um IPCA+, 2035, chegou em 2035, o seu IPCA+, vence e o dinheiro cai na sua conta. Na ETF, não. Ele sempre é rolado e os mais curtos vencem e ele sai comprando os mais longos. De tal forma que você sempre tenha uma rentabilidade equivalente a um IPCA+, de aproximadamente 7 anos. Então você não precisa ficar rolando, ele rola pra você. E aí você sempre vai sofrer os efeitos de marcação a mercado. Lembrando que, tanto no Tesouro Direto quanto no IMA B11, você vai pagar imposto de renda de acordo com a tabela regressiva normal aí do imposto de renda. Marília, quer uma forma de comprar IPCA+, sem pagar imposto de renda. Beleza? A terceira forma é um CRI de uma empresa que eu gosto bastante, inclusive que o Bruce gosta bastante também. E que a gente colocou na nossa recomendação fechada do Renda Fixa Pro. Mas, aqui nesse vídeo, eu vou abrir essa recomendação pra vocês. Esse título rende IPCA+, 7,5%, isento de imposto de renda, tá? E o link pro relatório de análise desse CRI, que tava no Renda Fixa Pro, mas eu abri aqui pra vocês no vídeo, tá aqui na descrição desse vídeo. E é totalmente gratuito. Beleza, pessoal? Então, essas são as três formas de você já investir em IPCA+, pro ano que vem. E se a gente, de fato, tiver uma queda nas taxas de juros, esses títulos, esses três investimentos que eu falei pra vocês, devem se valorizar aí mais do que o CDI, mais do que você tá imaginando pra sua carteira de renda fixa. Beleza? Muito obrigada, pessoal. E até a semana que vem.